Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra Dicionário Bíblico Ilustrado Vida Eu fiz dois reviews do Manual Ilustrado Vida e esse é o dicionário Que é maravilhoso, precioso, é completo Está aqui o que é completo para tudo que você precisa saber sobre a Bíblia Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, assista Eu tenho certeza que você vai gostar, vai amar E como eu falei no primeiro vídeo, vou falar no segundo Ele é atualizado e amplo, exaustivo, teológico e bíblico Tem mais de 700 fotos, mais de 700 fotos coloridas Ilustrações, gráficos e mapas coloridos O único dicionário, isso aqui é um ponto, mais um ponto positivo O único dicionário que inclui as principais traduções ou versões bíblicas Ao meio da revista Corrigida, ao meio da revista atualizada NVI, NVT, NAA, as principais traduções e versões bíblicas E mais uma vez aqui mostrando para vocês Ele vai te dar, ele tem um total de páginas É quase 2 mil páginas É muita coisa gente Aqui ó, 1747 páginas Então é muita coisa, não é pouca coisa não E abrindo aqui para vocês verem Vamos iniciar aqui mostrando para vocês Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo as tabelas Eu mostrei para vocês as reconstruções em escala Eu mostrei para vocês aqui os mapas Tem bastante mapas aqui A lista dos colaboradores Que são milhares Bastante colaboradores E vamos pegar aqui ó Informações bíblicas de A a Z Como estou no dicionário É o dicionário completo de A a Z Então vamos pegar aqui algumas coisas Como por exemplo Aqui a linha do tempo História bíblica, história da igreja Você vai pegar aqui ó Aqui a letra A né Aqui a letra A Interessante que Para você procurar De forma mais fácil Você vai ter aqui ó As letras Não a letra em si Mas as cores né Como a letra roa A cor rosa É a letra A Então A B C D E F G H I J L Aí você vai acompanhando aqui ó As cores Está todo O alfabeto Tá Então vamos pegar aqui A letra P Deixa eu pegar aqui ó A B C D E E E F G H I J L M N M N O P Amarelo aqui ó É o P e o Q junto Então eu quero saber sobre Paulo Eu falei no primeiro vídeo Eu falei no primeiro vídeo Que os principais personagens Tanto do Antigo Testamento Como do Novo Testamento Os principais lugares Cidades Enfim Vai Você vai ter um destaque maior né Maior Em relação Aos comentários Deixa eu pegar aqui Paulo P A Vamos pegar Paulo aqui É muita coisa Aqui a letra P ó Meu Deus do céu Cadê Paulo Paulo Sérgio Aqui ó Achei Olha o tanto de informação que você vai ter sobre Paulo Aqui ó Deixa eu aproximar bem pra vocês verem O que você tem Paulo Importante missionário teólogo e escritor da igreja primitiva Paulo é uma figura muito importante no Novo Testamento e na história do cristianismo Escreveu três epístolas que compreendem quase o quarto do Novo Testamento Aproximadamente 16 capítulos do livro de Atos Do capítulo 3 ao 28 Focalizam seu trabalho missionário Por isso Paulo é o autor Ou sujeito de cerca de um terço do Novo Testamento E o intérprete mais importante dos ensinos de Cristo E do significado de sua vida, morte e ressurreição Aí ele vai falar um pouco Trazer uma biografia do apóstolo Paulo Vida, pregressa e formação No ano 1 ao ano 35 d.C Nascimento e pano de fundo familiar Pra aqueles que não tem nenhuma obra sobre Paulo Eu tenho várias obras sobre Paulo Em suas cartas Mas pra aqueles que não tem Isso aqui é muito importante Pra você que vai dar uma aula Pra você que Vai dar um estudo sobre Paulo Enfim, ou até um pregar Uma introdução No livro de Atos Ou das cartas de Paulo Você pode trazer questões Como essas aqui A sua vida A sua família É um pano de fundo histórico aí Acerca do apóstolo Paulo A sua cidadania romana Nós não sabemos como Paulo Ele obteve a sua cidadania Porque a Bíblia não fala Mas nós temos algumas pistas E esse dicionário é maravilhoso Porque ele vai te dar Por exemplo Cidadania romana Mais importante ainda Paulo nasceu cidadão romano Ele já era cidadão romano Ele precisou comprar A sua cidadania Porque os seus pais eram Cidadãos romanos Muitos especulam Que o pai Ou o avô de Paulo Tenha sido honrado Com a cidadania Em virtude de algum serviço especial Prestado A um procôncio militar Lembrando, queridos Que Paulo tinha três nomes Quem fala isso É o F.F. Bruce Na sua obra Sobre Paulo Tá Paulo É o sobrenome dele Ele tinha o nome dele De batismo Que ele era judeu Que era Saulo Que era uma homenagem Que os pais Fizeram Ao rei Saú Dando o nome do seu filho Ou colocando o nome do seu filho Saulo Que veio de Saú O primeiro rei de Israel Que Saú era da Da tribo de Benjamim E Paulo também era da tribo de Benjamim E o pai de Paulo Os pais Para homenagear o primeiro rei de Israel Saú Colocaram o nome dele De Saulo Como ele era cidadão romano Então ele tinha um segundo nome Que era Paulo Que significa o pequeno O humilde E tinha mais um nome Mais um nome Normalmente o cidadão romano Tinha três nomes Paulo É o sobrenome Se nós soubéssemos O primeiro nome de Paulo E o seu terceiro nome O seu terceiro nome Ficaria mais fácil Nós descobrirmos Os seus pais A sua família Mas nós não sabemos Isso aqui é interessante Está aqui Entretanto a tradição cristã primitiva Preservada por Jerônimo E por Fóstio Declara que os pais de Paulo Foram levados Desde Escala A Tarso Como prisioneiros De guerra Vendidos como escravos A um cidadão romano Mas depois libertos E agraciados Com a cidadania Independentemente De como os pais de Paulo Receberam sua cidadania O livro de Atos Declara três vezes Que ele a possuía E sua cidadania Era acompanhada De direitos importantes Que iriam Beneficiá-lo Nos trabalhos missionários O cidadão romano Tinha o direito De apelar Depois de um julgamento Isenção de serviço Imperial O direito de escolher Entre o julgamento local Ou romano E a proteção De formas degradantes De punição Como açoitamento Paulo Pode ter levado Uma inscrição Em cera Que funcionava Como certidão De nascimento Ou um certificado De cidadania Para provar A cidadania romana Entretanto Acreditava-se De forma geral Em quem declarava Possuí-la Pois a pena Para a falsidade ideológica Era a morte Aqui você tem a foto Você tem mais de 700 Você tem 700 fotos Aqui coloridas Espalhadas pelo Dicionário Que é o caminho Arcadiano Cheio de colunas Em Éfeso Cidade Que foi lá de Paulo Por dois anos Aí ele vai falar Aqui agora Depois Do seu treinamento Rabínico Ele era judeu Ou melhor Ele era fariseu A perseguição A perseguição aos cristãos Aqui você tem o mapa Conversão e início Do ministério de Paulo Todos os mapas Assim como as fotos São coloridos Aqui você tem o mapa Das viagens Missionárias de Paulo Aqui a seta Laranja A primeira viagem A seta vermelha A segunda viagem A seta azul A terceira viagem E o comentarista aqui Ele acredita que Paulo fez Quatro viagens A sua quarta viagem É a preta Aqui Ou melhor A preta não Marrom Marrom Então muitos Acreditam que Paulo fez Quatro viagens Missionárias Devido a suas cartas Pastorais Que é um debate Muito grande Se foi ele Que escreveu mesmo Ou se Foi algum discípulo Dele Que escreveu Essas cartas Nós Acreditamos Que foi Paulo Que escreveu As chamadas Cartas pastorais Então aqui Perseguição aos cristãos Olha Muito bem Detalhado Como diz a capa Exaustivo Os verbetes São exaustivos A sua conversão Aqui você tem uma foto Do calçamento romano Ou pedras De pavimentação Na rua principal De Cesareia Marítima Cesareia Marítima Que foi construída Por Herodes o Grande Ele colocou Cesareia O nome da cidade Para homenagear O imperador romano As viagens Missionárias de Paulo As primeiras viagens A primeira viagem Missionária Conselho de Jerusalém A segunda viagem Missionária Aqui você tem A reconstrução De Cesareia Marítima Onde Paulo Ficou aprisionado Por dois anos A terceira viagem Missionária Os últimos anos De Paulo A aparência De Paulo Não há registro Você vai ter registro Em obras apócrifas Mas aqui você vai ter Olha que interessante Não há registro Bíblico Da aparência Ou da condição Física De Paulo Sabe-se Que deve ter sido Uma pessoa amável Para suportar Os abusos E provações Que sofreu Como apóstolo Ele evidentemente Ele evidentemente Foi vítima De uma enfermidade Série nos olhos Em Gálatas Isso pode explicar A sua assinatura Característica Com letras grandes Anexadas As cartas Escritas Por um secretário Ou amanuense A descrição Mais antiga Da aparência Dele Aparece Em um livro Apócrifo Do novo testamento Que diz Que ele era Um homem De pequena estatura Calvo E pernas Arqueadas Quer dizer Que ele era Cambota Bom Bom corpo E sobrancelhas Que se encontravam Nariz Adunco Que se encontravam Nariz adunco Achatado Cheio de cordialidade Com aparência humana Mas a face De um anjo O escritor Atribui Essa descrição De Paulo A Tito E pode ser Que haja Algum fundo De verdade Ainda que pareça Pouco atraente Para os padrões Atuais Algumas das características Físicas Mencionadas Eram consideradas Os traços Do romano ideal Então é uma literatura Apócrifo Mas nós não sabemos Se de fato É verdade Aqui o Evangelho De Paulo Aqui você tem A foto Colunas Do período Romano Na Ágora De Taço O lugar do nascimento Em primeiros anos De vida de Paulo A vida de Paulo Que é uma cidade Famosa Rica Taço Enfim Tinha escola De filosofia Escola de medicina Enfim E aqui ele termina Termina com o Evangelho De Paulo Então te dá uns detalhes Que você precisa saber Sobre Paulo Vai direto ao assunto Tá Vamos pegar aqui Olha que interessante Aqui você tem um Um frasco de perfume Em forma de pé Com sandália Aproximadamente De 550 550 a.C. Na Cilícia Olha que interessante Tá Aqui é sobre o pecado Que é sobre o pecado Imperdoável Que tem algumas Palavras que você não encontra Em outros dicionários O pecado Imperdoável Que é a blasfêmia Contra o Espírito Santo Interessante Vamos pegar aqui Mais algumas coisinhas Aproveitar que nós Temos tempo Esse aqui eu já mostrei Para vocês Acho que eu mostrei Para vocês Esse aqui Não, não mostrei não Os partidos judaicos Do Novo Testamento Tá Os fariseus Olha aqui Os fariseus E aqui você vai ter Uma tabela completa Detalhada Desses partidos Queridos Olha Você tem as datas De existência Você tem o nome Do partido A origem Os segmentos Da sociedade A crença E as referências Bíblicas Tá Selecionadas E as atividades Deles Então você vem aqui Data de existência Existiram no tempo De Jonatas Do ano 160 A 143 Anticristo Quem era O nome Os fariseus Que significam Os separados Tá Com três possíveis Significados Primeiro Por terem Separados a si mesmo Dos outros povos Segundo Por terem se separado Para o estudo da lei Dividindo Ou separando A verdade Terceiro Por terem se separado Das práticas pagãs Origem É Provavelmente Descendentes Espirituais Dos racidins Que foram Os defensores Da liberdade Religiosa No tempo De Judas Macabeu Para isso Você tem que ler O livro De Macabeus E conhecer Muito bem O período Interbíblico Que ali é De Malaquias a Cristo Aqueles 400 anos De Silêncio Você tem que conhecer Esse período Interbíblico Para você entender Quem eram os racidins Quem foi Judano Macabeu Por aí vai Aí você tem aqui Os segmentos Da sociedade Tá Mais numerosos Dos partidos Ou seitas judaicos Provavelmente Descendentes Dos racidins Escribas E doutores da lei Integrantes Da classe média Principalmente Homens de negócio Mercadores E comerciantes As crenças Dos fariseus Aí sim ele vai fazer Também Com os saduceus Com os herodianos Com os essênios Tá Uma tabela maravilhosa Então Aquilo O que os fariseus Criam Isso aqui Para você dar uma aula Querido Sobre os partidos judaicos Aqui já está aqui Prontinho para você Maticadinho para você Ele não enrola Ele te dá Aquilo que você quer Tá Eles eram o que? Monoteístas Que só adoravam a Deus Um único Deus Viam A totalidade Do Antigo Testamento A Torá Os profetas E os escritos Todo o Antigo Testamento Como autoritativo Crença Que o estudo Da lei É o culto Verdadeiro Aceitavam A lei oral E a lei escrita Mais liberais Na interpretação Da lei Que os saduceus Totalmente preocupados Com a guarda Adequada Do sábado Dismo e rituais De purificação Criam na vida Após a morte E na ressurreição Do corpo Com retribuição E recompensa divina Respeitavam a humanidade E a igualdade humana Tá Mentalidade missionária Concernente A convenção De gentios Jesus fala isso No Mateus 23 Que eles andavam Toda a Palestina Procurando gente Para fazer parte Do seu grupo Criam que os indivíduos São responsáveis Pela maneira Em que vivem Aí você tem as referências Bíblicas a ele Tem Mateus Em Marcos Em Lucas Em Atos Em Filipenses As suas atividades Aqui Aí você pode pausar Para você ler As atividades Dos fariseus Que eu não vou ler Para ganhar tempo Você pode pausar Para você ler Tá Assim acontece Com os saduceus Que era o oposto Deles E os saduceus Que dominavam ali O templo Eles dominavam o templo Tá Os sacerdotes É Eram da linhagem Dos saduceus Eles não criam em anjos Não criam em demônios Não criam Na vida após a morte Não criam em nada Na ressurreição Eram céticos Eram céticos Então aqui você tem A data de existência Aqui você tem o nome Tá Você tem três possíveis traduções Para os Nomes saduceus O primeiro Significa os justos Baseado nas consoantes Hebraicas da palavra justo Segundo Quem simpatiza com os adok Os adokita Baseado em uma Possível ligação Com os adok O sumo sacerdote Terceiro Significar síndico Síndico Juiz Ou fiscal De controle Baseado na palavra Grega Sindicoe Sindicoe A origem A origem deles Tá Os essênios Os essênios O novo testamento Não fala Não fala Mas possivelmente O João Batista Era um essênio João Batista Teve contato com os essênios Porque os essênios Moravam no deserto Tá O nome essênios A origem desconhecida De fato O nome é desconhecido A origem Possivelmente se desenvolveu Como reação Contrária Ao sacerdócio Saduceu Corrupto E tem sido Identificados Como vários grupos Como racidins Zelotes A origem deles Influência grega Ou iraniana Tá As suas crenças Eles praticavam O asceticismo É Asceticismo Gente É regras De rigor corporal Então Alimentação Bebidas E por aí vai Tá Muitos deles Praticavam também O celibato Não casavam Então eles viviam Exclusivamente Para Deus Tá As setas Bastante Estritos Monárticos 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 Muitos faziam votos De celibato Adotavam meninos Para perpetuar o grupo Mas alguns Se casavam Com finalidade De procriação Aderência rígida A lei Incluindo uma leitura Estrita De ensinos éticos Consideravam Outras literaturas Como Autoritativas Em adição As escrituras Hebraicas Criam No pacifismo E o praticavam Rejeitavam O culto E as oferendas No tempo Por considerarem-nos Corrompidos Criam Na imortalidade Da alma Sem ressurreição Corporal Apocalipticamente Apocalipticamente Orientados Tá As referências Bíblicas Não tem E as suas Atividades Tá As atividades Deles Então olha Sobre os partidos Judaicos Que coisa maravilhosa Que você vai ter aqui É que ele continua Falando Os saduceus Os herodianos Os elotes Os sicários Que eram conhecidos Como homens da adaga Tá Homens armados Com adagas Eles também eram Contra Roma Assim também Como os elotes Também Era o estado islâmico Daquela época Né Eram os radicais Eles não concordavam Com o governo de Roma Sobre Israel Inclusive Foi os elotes Que provocou A briga com Roma Aquela confusão Com Roma E Tito Veio no ano 70 A mando do imperador Vespasiano Destruir Jerusalém E o templo Por causa dos elotes E também dos sicários Quem fala isso É o Flávio José Na sua obra Guerra Judaica Tá Então é muita coisa Aqui gente Muita coisa É de A a Z Tá Vou pegar aqui outra Cadê Você tem aqui Sobre o império romano Roma E o império romano Roma O império romano Aí você tem Ele começa pra lá Roma e o império romano Aqui você tem Deixa eu ver Sai aqui O império romano Como que era A reconstrução de Roma Aí você tem Todos os pontos Aqui Dois Aí você só Seguir aqui Tá Explicando Ponto a ponto São 16 pontos O último Tá aqui Ele explicando O império romano Como era O império romano O 15 Aqui Ó Ó Esse O 15 Era o Circus Máximus O 16 Aqui ó Você tá vendo Aqui o 16 Ó Era o tempo De Diana Tá Então você tem Aqui a reconstrução Da capital Do império Roma Ele continua aqui Falando de Roma Tá A cidade Aqui você tem O cerco de Jerusalém Portito Ó Cerco de Jerusalém Portito Todo o cerco Cercou tudo Não entrava água Comida Muitos judeus Morreram de fome Até canibalismo Praticaram Não tinha comida Só do império romano Ele falando Tante coisa Aqui é uma foto É Marco romano Com inscrição latina Em cesareia marítima Ó A lei romana Como funcionava Vai falar também aqui Tá A lei romana Muita coisa Aí depois vai falar Da epístola De Paulo Aos romanos Tá Olha que maravilha Por aí vai Deixa eu pegar aqui Ó Tem até os manuscritos Do mar morto Gente Tá Muitas fotos Aqui Rolos do mar morto Foi a maior descoberta É Arqueológica Do século XX Século passado Os rolos do mar morto Olha aqui A descoberta E escavação Tá Vai ter nos anos 1946 1947 Várias cavernas Né Com esses rolos Rolos do Antigo Testamento Praticamente intactos Quase todos eles Tá O conteúdo Dos manuscritos Tá aqui Tá Aqui é o mapa As cavernas De Curran Curran e os rolos Do mar morto Aqui ó Cavernas Em Curran Em Curran Em que foram encontrados Os rolos Do mar morto Identidade Sectária Esses rolos Vida comunitária E teologia Fragmento De rolo Do mar morto Ó Os rolos Do mar morto E o cristianismo Aí ele acaba aqui Os rolos Do mar morto E o cristianismo Ele comenta Muita coisa gente Muita coisa Que é sobre o livro De reis Rede de Deus Então a letra R Nome de lugares Nome de pessoas Personagens principais Eles dão Faz uma exposição Fantástica Que é o livro De Jeremias Aqui ó Jeremias Significa Que Javé Que Javé Que Javé Levante Ou arremeta Ou estabeleça Nome de Jeremias Aí aqui você tem Vários homens Que teve esse nome Tá Cinco personagens Bíblicos Com esse nome Aí você tem O livro Do profeta Jeremias Profeta Jeremias Estrutura e conteúdo O texto do livro A mensagem De Jeremias Aqui você tem o esboço Completo do livro Detalhado Jeremias Jeremias O profeta Maravilhoso Aqui a letra H Já Aqui é uma foto Maravilhosa Ó As colunas Estão de pé Ainda Do salão Colunado Do templo De Amonrá Em Tebas Egito Você vai aprender Sobre Hermenêutica Aqui Herodes Ele vai falar Sobre os Herodes A família Herodiana Herodes não era um nome Era um título Tá Aqui Herodes As construções De Herodes Herodes o Grande Tá Primeiro Vai falar aqui O membro mais importante Deixa eu pegar aqui O membro mais importante Dessa família Era Herodes Filho de Antípater Nomeado Governador da Indomeia Por Alexandra Alexandra Salomé A rainha Macabeia Que governou Isael De 78 a 69 Anticristo Com a permissão Dos romanos Antípater Nomeou seu filho Fazael Como prefeito De Jerusalém E seu segundo filho Herodes Como governador Da Galiléia Aí Ele vai te remeter Aqui História Literatura Intertestamentária Se você pode procurar Aqui Você vai encontrar Ele vai falar melhor Tá Aqui você tem Outros Herodes Nomeados No Novo Testamento São Agripa I Que era filho De Aristóbulo E neto De Herodes Governou Com o título De rei De 41 a 44 Depois de Cristo Agripa I Ordenou Que Tiago Filho de Zebedeu Fosse morto A espada E mandou Prender Pedro Tiago Apóstolo Agripa II Filho de Agripa I Que ouviu A defesa De Paulo Com sua morte A dinastia Herodiana Chegou ao fim De fato De direito Você tem aqui Idrusila A filha Caçula A terceira De Agripa I Foi casada Durante um período Curto Quando tinha 14 anos Com Azizo Rede e de Emessa Provavelmente no ano 52 Em 53 Ou 54 Casou-se com Félix O procurador romano Berenice Era irmã De Idrusila E de Agripa II Mas também esposa Deste Paulo fala Para eles Em Atos 25 Herodes Filipe Era filho De Herodes O grande E de Cleópatra De Jerusalém A Cleópatra aqui Essa Cleópatra Não tem nada a ver Com a rainha do Egito Era outra Cleópatra Construiu Cesareia De Filipe E era governador Dos distritos Do Nordeste Do Nordeste E Tureia Gaulinites Traconites E Decápolis Foi casado com Salomé A filha de Herodias Tá Vai falar de Herodias também De Salomé Enfim E você tem um palácio De Herodes Palácio de Herodes E você tem um aqueduto Construído por Herodes O grande Para abastecer Essas areias marítimas O cara era maluco Era doido Mas como um empreendedor Ele foi um grande empreendedor Grande construtor Tudo que tem de grande Em Israel Foi ele que fez Herodes o Grande Primeiro Da dinastia Vista da torre de Davi Das escavações Do palácio de Herodes E por aí vai gente É muita coisa E eu vou parar por aqui Aqui a carta aos Hebreus É muita coisa Aqui fala um pouco Sobre a cruz É a crucificação A letra C É o desenvolvimento histórico Tá Quem começou com isso Foi os assírios Ele vai falar aqui Os peças Que passou a ser usada Para expor As cabeças De inimigos Ou criminosos Particularmente Abomináveis Na paliçada Acima da porta Da cidade Tá Aí ele vai falar Dos seus Dos desdobramentos Da crucificação Só morriam Os piores bandidos Criminosos Ó Aqui ele vai falar Sobre os Quatro tipos de cruz Eram usados Primeiro A cruz latina Que tem a viga transversal Colocada a dois terços Da altura Da viga vertical Segundo tipo de cruz A cruz de Santo Antônio Provavelmente Pela semelhança Com a famosa Amuleta dele Tinha a viga Transversal No topo Da viga vertical Como Em um T Terceiro Tipo de cruz A cruz de Santo André Supostamente A forma usada Na crucificação De André Tinha a forma Da letra X E o quarto tipo de cruz A cruz grega Que tem as duas vigas Cruzadas ao meio Em forma do sinal De mais Assim Foi essa cruz Que Cristo foi crucificado Ou melhor Foi a cruz Em T Que é a segunda Aqui A segunda A crucificação De Jesus O significado Teológico De sua Crucificação É bem detalhado Mesmo Detalhado E você também Tem um significado Simbólico Da crucificação De Jesus Maravilhoso Maravilhoso Então Irmão É É top demais É top Tá Bem exaustivo Maravilhoso Se você puder Adquirir Adquira Ah Mas está muito caro Mas isso aqui Não é gasto É investimento Se você é pastor Se você é pregador Se você é ensinador Você tem que ter Um comentário desse Na sua biblioteca Porque é ilustrado Tá Dicionário bíblico Ilustrado vida Se vocês gostaram Desse segundo review Deixe aqui o seu like Deixe seus comentários Se inscreva no canal Se você não é inscrito E acione o sininho Para receberem Todas As notificações Tá certo Graças e paz Mais uma vez Muito obrigado a todos Até os próximos vídeos Os próximos reviews Querendo Deus